Super Dragon Ball Heroes, episódio 13, está finalmente nos livros, entrou para a história. Esse foi um episódio bastante focado em ação, teve bem mais ação do que história, então o vídeo deve ficar um pouquinho mais curto do que o normal, mas ok. Eles modificaram a abertura nesse episódio, nada muito novo, só colocaram cenas ali de episódios passados, não mudaram a música ainda, então, né, bora lá com a review do episódio. E acreditem ou não, mas eu vi esse episódio sem legenda, sem nada. E olha que eu não perdi muita coisa não, para falar a verdade com vocês, hein. A animação desse episódio também estava no ponto, hein, rapaz. Eu sei que o cara que fez a animação para o filme do Broly fez alguma ceninha nesse episódio, que estava bonita, hein, estava bonita a animação da luta, enfim. Combate principal desse episódio é o Goku vs o Hats, bem bonita a animação, como eu comentei agora há pouco. Muito boa a coreografia da luta, eles trocando ali de energia de Ki para combate corpo a corpo. Finalmente a gente viu o Hats sujando suas mãos, ele sempre usava aquele poder lá de gravidade dele, mas dessa vez ele estava caindo no pau com o Goku. O Goku também se transformando no Super Saiyan Blue, bem bonito mesmo, aquela pressão divina que a gente não viu há um tempo, quando ele virou o Super Saiyan Blue, bem bacana mesmo. E, mano, o Hats, no início estava para ver que ele estava se segurando um pouquinho, provavelmente ele estava testando ali seu novo corpíteo, que agora é esse Hats. Eventualmente, claro, ele começa a usar seus poderes de gravidade para roubar, que é bem roubado mesmo esse poder de gravidade dele. Ele utilizou seus cubinhos ali, que parecem muito com o cubo do Onoki de Naruto. E, pelo que eu entendi, se aquele cubo te acertar, tu está morto. Mas, pelo menos, é bem fácil destruí-los. O Goku faz isso com uma simples energia de Ki ali. Ele consegue destruir aqueles cubinhos com facilidade. Um dos pontos que eu achei legal dessa luta foi aquela parte em que o Goku estava ali pulando nos destroços do prédio, bem bacaninha mesmo. Toda sequência que o Goku faz para lançar o Kamehameha no Hats, topíssima também. E, cara, quando o Hats utiliza seus poderes de gravidade, é KO, né, para o Goku. Não dá não, não dá não, aquele negócio é roubadíssimo. E, pelo que parece, não tem um limite não, né, que o Hats não fica cansado nem nada. Enfim, o Goku está ferrado. Outras batalhas desse episódio incluem o Zamasu versus o Trunks. Seu Vegeta, não sei porque que o Vegeta está com o Super Saiyajin ainda e o Zamasu está enfrentando o Trunks. O Trunks, ela boladou com o Zamasu, né. Obviamente, eram inimigos do passado. E tem um simples ódio mútuo entre eles. As auras nesse episódio também estavam bem bonitas. A do Super Saiyajin e o Blu no início, quando ele se transforma a top também. Bom ver a aura do Zamasu ali novamente. Aquela aura lá do Black misturada com a do Zamasu. Cara, não sei porque que o Vegeta está com o Super Saiyajin ainda, velho. Nenhum God, nenhum Blu. Ele vai morrer, hein. Está tomando uma coça para o Zamasu, mas ok. Os últimos momentos do episódio é focado no Piccolo 17 versus os irmãos Kamen Oren. Como eles estão fundidos agora, é menos uma ameaça. Porque, né, é só um inimigo para o 17 e o Piccolo enfrentarem. Enfim, a sincronia do Piccolo 17 estava no ponto nesse episódio, rapaz. Esses dois que tiveram aí uma das melhores lutas de DBZ trabalhando junto é uma nostalgia. Pena que a gente não teve esse sincronismo no Torneio do Poder, mas ok. Gostei muito, velho. E dá para perceber que os irmãos estão ficando um pouquinho irritados, né. Estão ali, né, ficando bem mais distraídos do que o normal. O 17 começa a distraí-los com seu escudo de energia. Enquanto o Piccolo estava ali na marotagem carregando seu Makanko Sapo. Ele o lança nos irmãos. Dá um daninho ali, mas infelizmente eles se regeneram. Porque hoje em dia todo mundo se regenera em Dragon Ball. Roubaram isso do Kid Buu. Então os gêmeos se levantam. Parece que vai ter um segundo round dessa luta aí. Goku está ferrado. Os amassicos estão lá se enfrentando. O próximo episódio será no dia 28 de julho. Esse mês ainda. E pela sinopse parece que vai ser um episódio totalmente focado nos irmãos versus o Piccolo e 17. Ou seja, vai ser interessante. E vai ter alguma parada lá com a semente do universo. Então, finalmente vamos ver sobre essa tal semente. Que é dita que é capaz de criar um novo universo. Ou seja, a bicha é poderosa. E basicamente é isso, meu povo. Como eu comentei, não teve muita história nesse episódio. Nem teve o Cooler, nem o Fu nesse episódio. Milagre que o episódio 14 vai chegar ainda esse mês. Geralmente tem um grande ato entre um episódio e outro. Mas ok, não estou reclamando. Tá bom? Não é não? Não esqueçam de comentar. Deixa aquele like maroto. Até a próxima, meu povo. Fui, valeu, paz.